Fala galera, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu não estou no meu estúdio de gravação. Essa semana eu estou viajando a negócios, estou fechando umas parcerias bacanas aí. Se tudo der certo, eu vou trazer novidades para vocês aqui no canal, viu? Então esse vídeo não vai ter edição, não vai ter corte, vamos direto, tá? Então para isso eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem por dentro sobre tudo o que acontece no nosso Fluminense, tá? Conto com a tua ajuda para a gente poder chegar no dia 5 de setembro com pelo menos 55 mil inscritos, que é essa minha meta para o nosso um ano de canal. Dia 5 de setembro faz um ano e eu conto demais com a tua ajuda e a tua participação, tá legal? Vamos lá galera, separei alguns assuntos aqui. O primeiro, que se Deus quiser, a gente passando pelo Serro Portém no dia 3 de agosto, vencemos o primeiro jogo lá no Paraguai por 2x0, jogo de volta no Maracanã. Esse jogo era para ter acontecido ontem, não aconteceu infelizmente por causa da trágica morte do filho do Arce, que é técnico do Serro Portém. Então esse jogo foi adiado para o dia 3 e nós já sabemos quem será o nosso adversário. Nosso adversário, André? Sim, o nosso adversário. Eu acredito demais que o Fluminense vá passar de fase, que ele vá passar pelo Serro Portém. E nós vamos pegar, infelizmente, o Barcelona de Guayaquil. E por que eu falo infelizmente? Porque eu já tinha na cabeça que, tendo o público liberado nos estádios, eu ia realizar um grande sonho, que é fazer a minha primeira viagem internacional e justamente para o estádio do VL Sarsfield, né? Que é um amigo, é um clube com o irmão do Fluminense. Os clubes são amigos, as torcidas são amigas. Então eu já estava contando como certo de poder, claro, o público estando liberado, eu poder viajar para a Argentina para trazer todas as informações para vocês, 10 vídeos por dia, quase 5 lives por dia, sobre tudo do nosso Fluminense, véspera do jogo, dia do jogo, dia seguinte do jogo. Mas o Vélez não conseguiu segurar o Barcelona, apesar de ter vencido o primeiro jogo na Argentina por 1 a 0, perdeu por 3 a 1 e foi eliminado da competição. Vou passar para vocês aqui rapidamente alguns números, ó. Posse de bola foi bem equilibrado, foi 53% para o Barcelona, 47% para o Vélez. Por que eu estou passando esses números para vocês, galera? Para vocês terem uma ideia, se realmente o time do Barcelona é tão superior assim ao time do Vélez, tá? Eu acho que sim, é um time melhor. O time do Vélez é muito dependente do Thiago Almada, que está na seleção olímpica da Argentina. Ele não jogou nenhum dos dois jogos. Então, assim, fez bastante falta. E o Barcelona é um time chatinho, tá? Na fase de grupos, ganhou do Santos, ganhou do Boca, ficou em primeiro num grupo que tinha Santos e Boca. Então, assim, vai dar trabalho. O Fluminense passando pelo Serro Portenho, não será fácil passar pelo Barcelona, tá? Mas passaremos, se Deus quiser, e nos classificaremos para a nossa semifinal. Mas calma, André. Vamos primeiro passar do Serro Portenho e depois a gente pensa no Barcelona de Guayaquil. Mas a gente já sabe quem será o nosso adversário nas quartas da Libertadores esse ano. E, ó, detalhe, tá? Eu achava também que lá em Guayaquil tinha altitude. Não tem. É nível do mar. Inclusive, o Fluminense jogou lá esse ano. Se eu não me engano, contra o Santa Fé. Contra o Santa Fé ou contra o Júnior Barranquilla? Não lembro. Acho que foi o Júnior Barranquilla, né? Foi um dos dois clubes colombianos que estavam tendo aquele problema. Acho que foi o Júnior Barranquilla, sim. E o Fluminense jogou lá no estádio do Barcelona de Guayaquil, tá? Então, não tem altitude e não será um estádio novo para os nossos jogadores. Já jogaram lá nessa Libertadores atual. Beleza? Vamos lá. Segunda notícia do dia. Temos uma volta importante, hein? Lateral esquerda é uma posição muito questionada por toda a torcida do Fluminense. E o Mascarenhas está de volta. Mascarenhas voltou a ser relacionado para uma partida. Só que, calma, ainda não é para o time principal. Por enquanto, o Mascarenhas foi relacionado para a partida do Campeonato Brasileiro pela equipe Sub-23, tá? Ele mesmo montou esse pulo lá no Instagram dele. Está super feliz e tudo mais. Então, acho que já é um primeiro passo para o Mascarenhas ir bem no Sub-23 e quem sabe daqui a pouco não está fazendo parte da equipe principal sendo relacionado e por que não tomar vaga ali do Danilo Barcelos, né? Porque eu acho que de todos esses laterais esquerdos aí questionados e eu vou falar de mais um deles em seguida o Mascarenhas é o que tem mais talento mas, infelizmente, sofre demais com as lesões. Então, Mascarenhas, boa sorte para você que você consiga entrar na partida ou que se começar jogando vá bem e dentro de um tempo muito curto você possa ser relacionado para a equipe principal, tá? Esse é o meu desejo e a minha torcida e acredito que de boa parte da torcida tricolor também, tá legal? Falando em lateral esquerdo para finalizar esse vídeo vamos falar sobre o Marlon o Marlon que já está registrado no BID já está à disposição do Roger inclusive para a Libertadores se o Roger quisesse utilizá-lo mas parece que o negócio não vai para frente o negócio que eu digo parece que o Marlon, apesar de registrado apesar de estar treinando se dá bem com todo mundo as chances do Roger utilizá-lo são muito pequenas, tá? Tem aí o Egídio, Danilo Barcelos tem esse projeto do GFT então o Marlon não vai ter espaço no Fluminense e o seu empresário em uma recente entrevista falou que está sim buscando clubes na Europa para o Marlon poder ser transferido de forma definitiva o Fluminense não aceita emprestar o Marlon novamente só vai se desfazer dele, digamos assim liberá-lo se algum clube quiser comprar pagar a multa lá o valor referente que o Fluminense achar que deve receber e assim o empresário do Marlon está fazendo então você que torcer para o Marlon ter chance na nossa lateral esquerda eu acho melhor você desistir e se acostumando com a ideia de que até o final do ano teremos que aturar o Egídio que está muito bem, por sinal Danilo Barcelos e torcer para o GFT subir ou para o Mais Carinhas ter uma chance nessa equipe tá legal, galera? vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo viajando fora de casa com equipamento não ideal estou aqui trazendo informações do Fluminense para vocês então não esquece de deixar o like e se não for inscrito se inscreva no canal tá legal? fiquem com Deus, galera um forte abraço e saudações tricolores tchau